No ano de descolonização, ao processo por meio do qual as nações africanas e asiáticas foram se emancipando e adquirindo suas respectivas independências. Os grandes impérios coloniais, que ganharam forma ao longo do século XIX e das primeiras décadas do século XX, por meio da expansão de potências europeias na África e na Ásia, entraram em crise progressivamente, se dissolvendo no pós-guerra. Para entender esse processo, é importante lembrar que diversos fatores contribuíram para enfraquecer os impérios coloniais. Um deles foi a destruição econômica e social causada pela guerra no continente europeu, acarretando a diminuição dos recursos do governo imperialista para controlar seus territórios coloniais. Isso abriu caminho para a luta de grupos sociais que desejavam a emancipação política desses territórios. Além disso, os territórios coloniais europeus acabaram envolvidos direta e indiretamente no conflito mundial. Os exércitos aliados contaram com muitos indivíduos recrutados nas colônias para auxiliar nos reforços de guerra. Isso também ajudou a fortalecer grupos locais, que passaram a exigir a emancipação política como compensação pela participação na guerra. Além da guerra ter enfraquecido as nações europeias que dominavam a Ásia e a África, a educação aplicada pelos próprios europeus nas colônias valorizava princípios de liberdade e de nacionalismo. Outro fator importante para compreender o processo de dissolução dos impérios coloniais foi a instauração da bipolarização da Guerra Fria, pois era um motivo para ampliar as zonas de influência capitalista ou socialista. As duas grandes potências do período, Estados Unidos e União Soviética, apoiaram movimentos separatistas com o intuito de ampliar suas zonas de influência tanto na África quanto na Ásia. Isso acelerou o desequilíbrio político dos antigos impérios e abriu caminho para a luta descolonizadora nesses continentes. Dessa forma, o imperialismo estadunidense estava relacionado ao combate à expansão socialista. Por seu lado, a União Soviética se posicionava contra o imperialismo, passando a financiar processos de independência na África e na Ásia, buscando também ampliar sua zona de influência. Movimentos nacionalistas, pró-independência e resistência ao imperialismo surgiram. Mais um fator que merece destaque é a atuação da ONU no fortalecimento dos movimentos emancipacionistas na África e na Ásia. A ONU condenava o imperialismo. E esse organismo defendeu também a descolonização desses continentes, ajudando a dar legitimidade a movimentos que questionavam a dominação imperialista. Além disso tudo, diversos setores das sociedades coloniais lutaram contra a dominação. Ao longo das primeiras décadas do século XX, vários grupos passaram a difundir a ideia de que as relações coroniais eram injustas e prejudiciais aos interesses locais. Isso resultou na formulação de estratégias para enfraquecer o poder das potências industriais e organizar a luta contra o colonialismo. A articulação entre esses movimentos de contestação da ordem colonial e um contexto internacional em rápida transformação possibilitou o início das lutas emancipacionistas, que conseguiram pressionar as potências europeias, dando início ao processo de dissolução desse modelo de dominação. Fazer generalizações é sempre arriscado, pois cada país passou por seu próprio processo e, em alguns casos, as sequestras ainda são perceptíveis. A maior parte dos processos de independência dos países colonizados na África e na Ásia ocorreu por meio de guerras, contando com o apoio de Estados Unidos ou União Soviética. Em muitos locais, o processo resultou em guerras civis, como o caso da Coreia, que em sua luta contra a dominação imperialista acabou se dividindo em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ou o caso da Indochina, ex-colônia da Francesa, que também resultou em uma sangrenta guerra civil, dividindo a região em três países, Laos, Camboja e Vietnã. Em alguns casos, o processo de independência foi por meio de negociações, como o caso da Índia e das colônias francesas na África. Outro exemplo onde ocorreram negociações foram as colônias portuguesas na África, embora tenham ocorrido sangrentas lutas civis após a emancipação. Não temos como estudar cada um dos países que se emanciparam dos domínios imperialistas, por isso abordaremos apenas os principais.